Meu nome é Luan. Eu acho que o aquecimento global está ferindo muito o planeta, por causa da poluição sonora, visual e outros tipos de poluição que está acontecendo no planeta. E isso afeta muito ao meio ambiente. Eu acho que o governo, além do que ele está fazendo, ele deveria colocar mais árvores do que ele está colocando. Porque é muito, eles estão pegando muito árvores, mas para muito pouca coisa. Isso afeta o planeta em todos os sentidos.